Eletro Beats, variedades dois mil e dezenove, qualidade e preço justo você encontra aqui. Chama não vou vibrando, vem, chama não vou vibrando, vem, chama não vou vibrando, vai descendo, vai descendo, vem, vem. Eu quero ver você fazer o movimento, simplesmente vai, o bom bom, batendo, 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 batendo. Eletro Beats, right on top, right on top, like you say. Chama não move me mad, chama não move me mad, chama não move me mad, chama não move me mad. Simplesmente vai, boom, 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 batendo.